Olha, são exatamente 7h43 da manhã e estamos de volta e neste momento nós vamos estar passando neste momento a reflexão do dia para o seu coração nesta manhã. Você que está aí no seu lar ou no seu veículo, onde você estiver e você que está em sua casa, na sua residência, estiver com exemplar da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, vamos abrir, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel no capítulo 47 e vamos ler os versículos do 1 ao 6 para a nossa meditação nesta manhã. Eu acredito que Deus tem uma palavra ao teu coração, ao nosso coração nesta manhã e vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel capítulo 47 versículo 1 ao 6 que nos diz a palavra do Senhor. Depois disso me fez voltar à entrada da casa e eis que saíam as águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham desde a banda direita da casa da banda do sul do altar e ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corria umas águas desde a banda direita saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir e mediu mil côvados e fez passar pelas águas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu umas mil e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu umas mil e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se davam, que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste filho do homem, então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. Louvado seja o nome de Jesus que nesta manhã nós possamos aplicar esta poção da palavra do Senhor no nosso coração, pois a passagem que nós lemos é bem conhecida quando fala das torrentes e das águas purificadoras. Nós bem conhecemos o livro do profeta Ezequiel, que também é um livro escatológico e nós vamos conhecer, antes de adentrarmos propriamente na leitura, vamos conhecer um pouquinho da vida do profeta Ezequiel. Ezequiel era filho de Buzi, nascido e criado em Judá e estava se preparando para se tornar um sacerdote no templo de Deus, quando neste momento os caldeus atacaram e o levaram para longe, com um grupo que totalizava de 10 mil judeus. E Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia e ali ele estava, ficou junto ao rio Kebá. E nos diz a palavra, no capítulo 1º de Ezequiel, que o Senhor se revelou a Ezequiel, estando ele nas margens do rio Kebá, num cativeiro. Glória ao nome de Jesus. O profeta Ezequiel, ele se sobressai muito por conta da comunhão que ele tinha com o Espírito Santo de Deus. E o Senhor se revela de várias maneiras no livro de Ezequiel, através de visões. E ele disse que ele teve muita, a palavra do Senhor diz que Ezequiel teve muitas experiências, experiências profundas com o Espírito Santo de Deus. Experiência essa que o torna um profeta de mais íntima comunhão com o Espírito Santo do Senhor. E nesse texto, em qual nós lemos, o profeta Ezequiel, ele teve uma visão sublime. Glória ao nome de Jesus. E onde um anjo lhe mostrava um templo. E logo na entrada, Deus lhe mostra que debaixo do umbral saía uma corrente de água purificadora. E o anjo com um cordel de medir em sua mão. O profeta pôde presenciar um alvo, esse alvo grandioso. Ele começou a caminhar e se aprofundar num rio que fluía do templo do Senhor. Aí nós vamos ver alguns estágios que este anjo fez com que Ezequiel passasse. Mas vamos ver em seguida, um diz aqui o tema, eu coloquei o tema para nós nesta manhã. Navegando nas águas purificadoras do Espírito Santo. Neste momento eu convido a você a navegar conosco nas águas do Espírito Santo de Deus. Mas o que é água? A água é um símbolo de vida. Pesquisando, nós vemos aqui, a água é um símbolo de vida. É um renovo, significa revigoramento, limpeza, purificação, tanto física e espiritual. E nesta passagem bíblica o profeta Ezequiel foi convidado a mergulhar nas águas do rio do avivamento espiritual. Louvado seja o nome de Jesus, ou seja, nas águas do rio, do rio das águas purificadoras. E todo avivamento é acompanhado também de uma purificação espiritual. Em Ezequiel 16 e 9, o Senhor diz assim, Deus usando a boca do profeta já havia se referido às águas purificadoras, dizendo, veja aí em Ezequiel capítulo 16 e o versículo 9 que diz, Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungí com óleo. Deus já havia falado sobre essas águas purificadoras. Mas nessa passagem da qual nós lemos, Deus leva através do anjo, com o cordel de Medi, o profeta Ezequiel a sentir, a ter essa experiência com Deus sobre as águas. Em primeiro lugar, nós vamos falar o primeiro estágio da água, não é? As águas que davam, o primeiro estágio é, as águas que davam pelos tornozelos. Aí diz assim, saiu aquele homem, glória a Deus, e mediu mil côvados, que é equivalente a 500 metros. E aquele anjo mediu e fez Ezequiel passar com água pelos tornozelos. E o que isso significa dizer para nós? Águas pelo tornozelo, significa dizer, a primeira experiência, pode ser a primeira experiência com Deus. Jesus nos salvou, perdoou os nossos pecados. Isso fala de um começo de mudança, uma nova vida em Cristo Jesus. Mas, fala do início da nossa vida cristã com o Senhor. Mas, infelizmente, muitos, nessa experiência de início, não firmam seus pés. E, às vezes, tropeçam e caem. Por isso que o Senhor convida a Ezequiel a dar mais alguns passos. Porque quando aceitamos a Jesus, o Senhor é o perdoador, Ele perdoa os nossos pecados. E Ele é fiel para afirmar os nossos passos. Mas, para afirmar os nossos passos, precisa de algo mais. E o Senhor agora convida Ezequiel a ir para o segundo estágio. Qual é o segundo estágio? É as águas que davam pelo joelho. Versículo 4. E mediu umas mil côvados, que se refere a 500 metros. E fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E eu coloquei aqui, eu lendo esta passagem de Bíblia, que o Espírito Santo me levava, né? Contextual usando para nós, hoje, fala água pelos joelhos, né? Fala de oração, de humilhação, sustentação. Mas, ainda, água pelo joelho, Ezequiel podia ainda caminhar livremente, sem se tornar dependente. Porque, quando estamos num rio, ou mesmo numa praia, que a água está no joelho, primeiro no tornozelo, a gente pode andar livremente, no joelho também, né? Então, ainda, Ezequiel, o profeta Ezequiel, ainda estava livre. Ainda não estava dependendo totalmente de Deus. Aí, é quando o anjo do Senhor o convida para caminhar mais alguns passos. E isto fala do terceiro estágio. Vamos para o terceiro estágio, nesta manhã. Ele diz assim, o anjo do Senhor mediu umas mil côvados. As águas chegaram nos lombos, ou cintura. Então, as águas agora chegaram na cintura de Ezequiel. Ficou um pouco mais difícil para caminhar, mas ainda dava para caminhar, né? O corpo ainda permanece na água, mas não se aprofunda. Quando estamos dentro da água, que a água está na cintura, claro, ainda permanece. A gente ainda pode caminhar dentro da água. E este período, eu coloquei aqui, corresponde aos momentos que você anda na dependência de Deus. Mas, quando vem as lutas, as aflições desta vida, as tempestades, somos propensos a tropeçar e até às vezes mergulhar. Mas, quando vem as tempestades, voltamos à superfície. Então, a água na cintura corresponde a este período, a este momento. Ainda não estamos totalmente dependentes de Deus. A água está na cintura. Chegou na cintura. Estamos firmes no Senhor. Mas, de repente, aconteceu um problema, uma situação difícil e, às vezes, a gente quer retroceder. Quer voltar atrás. Mas o Senhor, Ele quer que eu e você dependam totalmente dEle. E, por esse motivo, e às vezes acontece. Aí, Ele diz aqui, mas quando vem as tempestades, eu coloquei, voltamos à superfície. Pois o medo não se impede de nos aprofundarmos. Então, assim, mas ainda não acabou. A água na cintura não tinha ainda acabado. O que Deus queria mostrar para Ezequiel. O que Deus queria revelar para Ezequiel. E Deus o convida ainda para participar do quarto estágio. Primeiro estágio. Água num tornozelo. A primeira experiência. O primeiro impacto do Espírito Santo na nossa vida. Nos sentimos felizes, alegres. Mas, às vezes, queremos estagnar. Queremos parar. E Deus, Ele quer que cada dia eu e você avance no caminho do Senhor. Ele quer que você, eu e você, leia a palavra. Ore ao Senhor. Busque a Ele. Porque não é apenas aceitá-lo. Já aceitei, acabou. Jesus perdoou os meus pecados? Não. Ele quer que cada dia mais, eu e você, possamos nos aprofundar nas águas do Espírito Santo. E Ele disse, o Espírito Santo é aquele professor que está continuamente conosco. Porque o Senhor disse, eu vou, mas eu vos não deixarei órfão. Glória ao nome de Jesus. Então, aqui, o profeta Ezequiel, Deus convida o profeta Ezequiel a depender totalmente dele. Então, as águas estavam ainda na cintura. Ainda tinham medo de se aprofundar. Glória ao nome de Jesus. Eu creio que, nesta manhã, essas águas purificadoras. Eu convido a você a mergulhar na água do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Ele é vida. Ele é paz. Aleluia. Muitas vezes acordamos sem paz. Algo quer tirar a nossa paz. Mas eu te digo que, nesta manhã, se você mergulhar nessas águas do Espírito, não só se conformar com águas pelo tornozelo, não só se conformar com águas pela cintura. Aleluia. Mas, cada dia, buscar essas águas purificadoras, que purifica a mente. Purifica o coração. Quantas vezes a nossa mente está turbada. Quantas vezes o inimigo, ele lança pensamentos na nossa mente. Mas é, irmã Conceição, sim. Às vezes vem pensamentos que não são de nós. Claro que o nosso adversário, ele não conhece os nossos pensamentos, porque ele não é onisciente, como o nosso Deus. Mas, ele pode ler a nossa fisionomia. E ele pode lançar pensamentos contrários na tua mente. Mas, debaixo do sangue de Cristo, tu estás bem guardado, debaixo dessas águas purificadoras. E o adversário, ele não tem poder sobre a tua mente nesta manhã. Aleluia. Eu digo da parte de Deus, através da palavra, que o Senhor, a tua mente, é do Senhor. Pois a palavra diz que, quando aceitamos a Jesus, temos a mente de Cristo. Claro que aquela mente, a mente adâmica, a primeira mente que recebemos, né, quando nascemos, ela ainda permanece. Ela não está totalmente morta, ela está adormecida. Mas, quando recebemos a Jesus, nós temos a mente de Cristo. E, como tendo a mente de Cristo, devemos alimentar esta mente, alimentar esta natureza, porque nós temos duas naturezas. E, essas duas naturezas, ela luta uma contra a outra, que é a natureza espiritual e a carnal. Mas, como devemos alimentar esta natureza espiritual? Lendo a palavra, orando, consagrando a vida. Às vezes, a vida é tão corrida, porque na sociedade em que vivemos hoje, num mundo totalmente tecnológico, né, que hoje, aperta o botão e as coisas aparecem. Mas, nós sabemos que com o Senhor não é assim. Nós temos que orar, nós temos que nos derramar nos pés do Senhor. Deus, muitas vezes, quer ver a nossa voz, quer ouvir a nossa voz, quer ver como nós nos comportamos nas dificuldades. Glória a Deus! Mas, você pode estar dizendo, ou mesmo pensando, mas Deus conhece tudo. Lá no Salmo 139, o salmista diz, Eis, aleluia, que o Senhor me sonda. Ainda se que houvesse uma palavra, Tu me sondaste e me conhece. Tu conheces o meu levantar e o meu deitar. Ainda antes que houvesse uma palavra na minha boca, Eis que, ó Senhor, tudo conhece. Realmente, Deus conhece toda a nossa vida. Ele é onisciente, onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas, Ele quer ouvir a minha, a tua voz. Aleluia! Glória ao nome de Jesus, através da oração, do clamor, do jejum. Ele quer nos ouvir. Aleluia! Ele tem prazer em nos ouvir. E não só nos ouvir, Ele tem prazer também de nos responder. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se está tardando, se tu estás clamando e está tardando, creia, Deus, Ele vai chegar. Lembra lá do Egito? Quando Ele disse, Aleluia! Eu vi! Eu ouvi! E eu desci lá em Exo. Ele disse pra Moisés, que viu a aflição. Aleluia! Que ouviu a aflição do povo. E que Ele desceu para dar livramento. Então, nesta manhã gloriosa, creia que o Senhor já viu as tuas lágrimas. Ele já ouviu a tua oração. E se você crê, pela fé, Ele já desceu nesta situação para conceder vitória. Mas vamos lá. Ficamos num terceiro estágio, que foi a água pela cintura, pelos lombos, pela cintura. E mais, ainda podia-se andar. Ezequiel ainda podia caminhar. Nós temos, eu acredito, que os amados ouvintes da palavra do Senhor nesta manhã têm essa experiência no mar, em um rio, que quando está água na cintura, é bem fácil para caminharmos. Ainda não estamos... Aqui, Ezequiel ainda não estava totalmente dependendo de Deus. E Deus queria mostrar isso para Ezequiel, que ele precisava dessa dependência total de Deus. E muitas vezes, para termos essa dependência total de Deus, precisamos que o Senhor tire o nosso medo. porque diz que o amor, ele lança fora todo o medo. Nós temos mesmo que nos aprofundar, principalmente hoje, nos dias em que nós vivemos. Quando saímos ao acordar, quando saímos para o nosso trabalho, você que sai para o seu trabalho cedinho, mas tem que ter aquele momento, pelo menos, de ler um versículo, de orar. Mesmo se não orou em casa, não teve tempo, mas dentro do ônibus, dentro do carro, faz uma oração em silêncio. Claro, se está dirigindo, tem que ter o cuidado. Faz oração em silêncio, com os olhos abertos, dirigindo, mas fala com o Senhor. Porque Deus, Ele nos deu este acesso. Onde eu e você estiver, aleluia, nós podemos falar com Ele, nós podemos sentir a sua presença. Porque a palavra do Senhor nos diz que o véu já foi rasgado de alto a baixo. antes não tínhamos este acesso, de falar com Deus, aonde estávamos, mas hoje onde estivermos, no carro, no ônibus, no trabalho, aleluia, em casa, lavando roupa, lavando os pratos, onde você estiver, você pode falar com Deus, aleluia, e Deus responder, e falar com você. Glória ao nome de Jesus. Nós vamos para o quarto estágio, que diz, Medilmas mil, e era um rio, que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar, nadando, a nado. Então, este estágio das águas, foi um estágio das águas profundas. Neste ponto, o profeta chega ao seu limite, fica totalmente submerso, nas águas profundas, e significa total dependência de Deus. Ezequiel agora estava submerso, e é assim que o nosso Deus, ele quer que eu e você fique, submerso nas águas do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí é onde o Senhor passa a nos guiar, nos levar à margem do rio, porque o segredo está na margem. Glória a Deus. Para chegar na margem, é preciso passar por todos esses processos. E Ezequiel, ele passou, primeiro água nos tornozelo, após água nos joelhos, tornozelo, início da vida com Cristo. Joelhos, ou fala de oração, de humilhação ao Senhor, na cintura, aleluia, fala das adversidades, que aparecem em nossas vidas, e que nós às vezes temos medo de mergulhar mais nessas águas purificadoras, mas agora, aleluia. Glória a Deus. Ezequiel mergulha totalmente, fica submerso nas águas. O rio representa, este rio representa, a vida no Espírito Santo, pois as águas eram crescentes. Aleluia. Glória a Deus. Purificadoras e vivificadoras. O rio é o próprio Espírito Santo. O rio estava fluindo, mas Ezequiel não percebeu. Deus deu uma volta em movimento, para que ele entendesse, a função deste rio. E qual é a função deste rio, para a nossa vida? Da mesma forma acontece conosco. Às vezes, as atribulações, as tripulações, nos impedem de ver, o mover das águas, do Espírito Santo, em nossas vidas. Eu quero te dizer, da parte de Deus, nesta manhã, o que eu acho lindo, na vida do profeta Ezequiel, é que ele mesmo, estando no cativeiro, talvez ele pensou, agora acabou, né? Eu não tenho mais esperança, de nada. Mas é quando, neste momento, Deus aparece, para Ezequiel, e se revela para ele. E eu quero te dizer, nesta manhã, eu não sei onde você se encontra. se você está no seu apartamento, se você está em sua casa, ou mesmo se você está na palaflita, ou mesmo se você não tem onde morar, mas se você tem a comunhão, com o Espírito Santo de Deus, se você crê no Deus do impossível, se você crê no Deus que fala, aleluia, no Deus que fala com o homem, aleluia, e o homem fica vivo, glória a Deus, se você crê, Deus pode, aleluia, fazer a mudança, na tua vida. Deus também pode te revelar, talvez você diga, irmã Conceição, eu não sei, o que Deus tem, na minha vida. E eu quero te dizer, da parte de Deus, nesta manhã, mergulha, aleluia, eu te convido, a mergulhar, nessas águas, e essas águas, não são águas simples, essas águas, são águas, purificadoras, são águas, que vivifica o homem, glória ao nome de Jesus. Aleluia, então, que eu e você, e possa mergulhar, nesta manhã, glória ao nome de Jesus. Aleluia, que essas águas, elas possam entrar, dentro do teu lar, na tua família, purificando a tua vida, purificando a tua família, às vezes, algo aconteceu, e está difícil, às vezes, uma desavença, dentro do lar, às vezes, alguém que te afrontou, mas essas águas, elas são renovadoras, e que nesta manhã, esta água, essas águas purificadoras, elas possam, adentrar o teu coração, adentrar dentro do teu lar, trazendo o que? Trazendo vida. No versículo 9 diz, e por onde essas águas passavam, aleluia, glória, os seres recebiam vida, as árvores, cresciam as árvores, porque eram águas, vivificadoras, e nesta manhã, glória a Deus, essas águas, vivificadoras, creia, ela está entrando aí, dentro da tua casa, aleluia, fazendo mover no teu coração, glória, às vezes, é a promessa, que está tão amortecida, que está tão esquecida, mas diante de Deus, todas as promessas, na tua vida, estão de pé, e essas águas também, essas águas, são renovadoras, para a tua vida, aleluia, que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus, que é a própria água, aleluia, porque o próprio Jesus disse, aleluia, quem tem, quem crer, em mim, como diz a escritura, rios, de água viva, correrão, do seu ventre, e estas águas, não são águas paradas, águas estagnadas, água podre, essas águas, são águas concorrentes, porque a palavra do Senhor, nos diz no Salmo, diz que, há um rio, no Salmo 46, cujas correntes, alegram, a cidade, de Deus, e este rio, é o Espírito Santo, e este rio, tem correntes, as correntes, dos rios, para que, as correntezas, quando elas vêm, tirar tudo, que está no caminho, todos os lixos, ela vai levando, tudo, aleluia, e nesta manhã, essas águas, de corrente, essas águas, do Espírito Santo, de Deus, que não é parada, ela está entrando aí, creia, receba, esta palavra, nesta manhã, tirando tudo aquilo, que não agrada ao Senhor, às vezes, quem sabe, você amanheceu, tão triste, tão atribulado, tão angustiado, mas as águas, do Espírito Santo, aleluia, nesta manhã, creia, está entrando aí, aleluia, tirando tudo aquilo, que está te incomodando, glória a Deus, a mente, às vezes, está tão atrofiada, aleluia, eu visitei uma irmã ontem, e ela, estava com uma perturbação, na mente, e ali, nós fizemos a oração, e eu vi o quanto, o maligno, aleluia, ele quer oprimir a mente, mas nesta manhã, recebe esta palavra, de Deus, para o teu coração, as águas purificadoras, as águas vivificadoras, do Espírito Santo, está descendo, sobre, a tua vida, nesta manhã, recebe esta palavra, em nome, de Jesus, amém, glória a Deus.